Ah, tá valendo! Seja muito bem-vindo, hein? Ó, guia 1, gás total. Hoje tivemos pedidos, e pra atender o seu pedido eu tô com ele aqui, ó. Pedro Altieri! Boa tarde, boa tarde a todos. Tiagão, boa tarde. Valeu, Pedrinho. Tamo aqui, mais uma vez. Pra fazer hoje, meio atrasado, já são agora... Oito horas. Dezenove, dezenove, dezenove e vinte. Posso falar? Foi corrido, graças a Deus. A coisa tá crescendo cada vez mais, muito bom. Pra quantidade de carros pra atender você. E tão aqui na Ford Forte, no Grupo Daruge, as novas instalações. E hoje a gente vai atender a pedidos aí. Da Laura, né? Da Laura, a Luz e do Douglas. É isso aí, Laura. E de Fusion. Vocês pediram e nós estamos atendendo. Então, quero deixar uma recomendação. Você tá chegando agora, seu primeiro vídeo aqui no canal. Ó, dedo no botão, se inscreve aí. Já deixa o seu curtir e ativa o sininho. Porque toda quinta-feira... Isso aqui é igual mista de domingo, só que na quinta. Eu tô aqui, ó, com ele, Pedro Altieri, pra te ajudar nas escolhas e nas melhores escolhas do mundo Ford. Bom, vamos partir. Um minuto. Vamos lá. Nós estamos aqui, só pra lembrar, pra quem não conhece. Claro. Aqui em frente ao SEASA, Avenida Doutor Gaston Vidigal, 1655. Aí em frente ao SEASA, não tem o que errar. Não tem o que errar. E, ó, mais fácil ainda. Eu vou deixar o celular do Pedro, porque às vezes fala, pô, vou ligar no showroom. Conexão direta com o Pedro. É o 11-9... 9-40-7-5-9-1-8-9. Partiu o show de ofertas? Pode me ligar. Vamos lá. Ó, aqui... Hoje nós vamos falar aqui de Fusion. Eu tenho de entrada um 2017, um SL 2.0 EcoBust. Uau. Turbão. Nós estamos falando... Bom de andar. Bom de andar. Quantos cavalos, Pedro? 1-148. Caraca. Sabe o que é legal de falar, galera? Esse aqui vem numa proposta bruta dos motores da Ford, que até, se você parar pra analisar, tá dentro do mesmo perfil da linha Volvo, né? 2.0 turbo. São quase 250 cavalos e quase 40 de torque. É bruto. Bom, vamos aqui pra frente. A gente vem com rodas de 18 polegadas, tá? A assinatura em DLR, você tá vendo o canhão de projeção? Tá aqui. Você tem canhão de projeção mais LED e sensores frontais numa frente bicuda, nervosa. Sabe o que é legal te dizer? É que toda essa inteligência aqui, que vem embarcada, ela tá integrada a um gerenciamento interno, né? Isso tá lá numa super tela. Na verdade, o Pedro até me falou, Tiago, não é uma tela, são duas. E olha a porta. Olha que legal. Você abriu. Ó, dá licença aqui, Pedrinho. Tá vendo aqui no dedo do Pedro? Você pode montar o teu código, fazer uma senha e esta senha vai te gerar o acesso sem a necessidade da chave. Lembrando que este tem um sistema K-Less, que também vai fazer a abertura e o acesso ao veículo sem a necessidade da chave física. É isso aí. Ó, um acabamento premium, todos os gerenciamentos aqui, ó, retrovisor, recolhe, portas e o setup do retrovisor. Olha que legal. Você tem um modo aqui de 1, 2 e acionamento e configuração também dos bancos de forma elétrica. Olha aqui que legal, ó. Pra frente. Ah, agora, pô, o carro vai estar com alguém mais baixinho. Você pode melhorar aqui, ó. Ó, peraí. Aqui é encosto, traseiro e aqui, ó, altura. Ó, vamos levantar. Opa. No outro. No outro? Ah, esse aqui, ó. Olha aqui. Estou subindo o banco. Muito legal. Então, você vê que eu já mudei, ó, como que ele está em relação ao banco do passageiro. Agora, Pedro. Senta lá. Que que é isso, hein? Deixa eu baixar aqui. Vamos pôr pra trás, pra eu poder mostrar pra vocês o carro. Ó, Pedro falou assim, embarca aí, irmão, que você vai ver o que que é doideira. Deixa eu entrar, galera. Vem comigo aqui. Ó, vamos lá. Pedro, primeiro, que painel lindo. Nós temos duas telas digitais. Uma aqui do lado esquerdo, com as funções do carro. E que o Pedro me disse que eu monto o que eu quero ver aqui. Se eu quero ver a qual informação eu quero ter. Ó, eu estou aqui com contagiros e mais a parte de combustão, né? Como que está o meu tanque. Os avisos de porta aberta. A quilometragem, pra quem quer saber, 49.530 quilômetros. A parte central analógica. E do meu lado direito, nesta outra tela. Ó, tá vendo que eu estou mexendo aqui, ó? Eu tenho as funções de mídia. Eu posso aumentar o rádio, ó. Tá vendo? Eu vou abrir aqui, galera. Peraí, deixa eu baixar a luz aqui. Opa. Ó, eu vou conseguir aqui fazer o seguinte. Eu aumento o rádio por aqui. Diminuo as funções por aqui, ó. Meu, é animal. É muito tecnológico. Então, eu tenho essas funções de mídia projetadas aqui. Na minha parte direita. A parte do câmbio aqui. A parte mecânica. O powertrain aqui, ó. Eu troco as marchas nas aletas. Câmbio pra baixo ou pra cima. Pra ficar divertida a minha direção. Desses 248 cavalos de força. Piloto automático aqui, Pedrinho? Piloto automático. Aqui eu tenho as funções lá na tela. Também, ó. Ó, tá vendo? Aqui ele está com nível baixo. Ó, veículo ligado. Mas aqui eu consigo fazer... Ó, ele está me avisando lá. Tá vendo? Ó, já mudou o consumo. A média lá, ó. Tá vendo? A autonomia. Ele está falando aqui que o motor está ligado. E eu consigo colocar o display aqui, ó. Ó que legal. Trip 1, Trip 2. Modo do display. Como é que eu quero? Ó o conta giros lá, galera. Ó, subindo. Ó. A turbina entrando. Ah, moleque. E detalhe. Ele vem com quase 40 de torque a baixíssimos 3.000 RPM. Então, ele te entrega muita potência com pouco giro. Você não precisa judiar e essa é a proposta da Ford nesta nave. Tem muita coisa para mostrar também. Tem também a chave seletora aqui, né, Pedro? Não tem mais o trambulador. Não tem mais o trambulador. A alavanca de câmbio agora é essa chavezinha aqui. Ó, que coisa moderna. Eu entro aqui. Vou pôr aqui, ó. Here. A ré. Está lá na câmera, ó. Está vendo? Ó, gente. Aí, ó. Se eu voltar aqui, ele vem para o multimídia, que eu pus no parque. Tenho ainda aqui, ó. Here, que é ré. Ele joga lá na câmera. Além da câmera, ele faz a leitura dos sensores. Ele vem aqui no neutro. E aqui o modo drive. Ainda posso colocar na seleção o modo esporte. E aí, esses 250 cavalos, 248 cavalos, vão urrar forte. Acionamento do sistema de freios. Eletrônico. Ó. Está vendo? Eu aciono aqui e abro lá no painel. O Pedro me falou que tem uma outra coisa legal. O start-stop, que gera uma autonomia de até 10%, dependendo do como eu vou andar. Uma tela monstruosa. Essa tela gigantesca que está aqui. Um sistema que aciona as chaves. Aqui, ó. Que é presencial. Está vendo, ó. Todo o acionamento por aqui. E um teto solar maravilhoso. Então, assim... Opa, perdão, Pedro. A gente fecha a leitura do cockpit desta belezura. E por que eu fiz questão de gastar bastante tempo aqui para a gente falar desse carro? Porque eu acho que poucos carros, poucos sedãs vão ter tanta entrega, né? Num investimento, eu acho que é tão acessível. Você estava me falando do investimento que hoje é um carro que está, inclusive, abaixo da FIP. Então, você pode até verificar. A FIP fala nesse carro, neste ano, nessas condições desse modelo, numa média de 105 mil reais. E nós temos esse carro hoje para te entregar naquelas condições normais da Ford e Ford, dos carros. Além da garantia, você vai ter a transferência já no seu nome. Hoje, nós estamos entregando com a primeira parcela de IPVA pago junto com o DPVAT. Uau, hein? Entendeu? Agora, este carro, você vai adquiri-lo aqui por R$ 98.890. De 105 por R$ 98.800? Então, abaixo da tabela, você tem um carro com 49 mil quilômetros originais, um único dono. Mais a revisão e a garantia que você vai ter. É isso aí. Ó, fechamos aqui, então, com a traseirinha do EcoBoost. O que acelera gostoso. Vocês viram lá com o caracol da felicidade, soprando forte aí no seu pezinho esquerdo. E você está sendo convidado. Não tem desculpa para não vir nos conhecer, porque sexta-feira, sábado e domingo, estaremos de plantão te aguardando. Sexta-feira é mais conhecido como amanhã, feriado. Amanhã nós vamos estar feriadão. Pé embaixo. Mas para você que está comprando e procurando seu carro, é o dia certo. É isso aí. Sem trânsito em São Paulo. Não importa, não tem desculpa onde você está. Amanhã dá para andar em São Paulo. Dá para você vir para cá. As avenidas estão mais liberadas. Você vem para cá, vai ter condição de fazer um test drive mais prolongado. E vai comprar o seu carro. Pera aí, eu posso chegar e andar nesse Fijan? Sem dúvida. Pode fazer o test drive. Esse é o padrão. Esse é o padrão do Pedro. Pedro, vamos seguir agora. Eu falo que é muito legal ter um consultor, porque aí a coisa acontece. Então, aqui a gente falou de um 17. Agora, vamos mudar um pouquinho o radar e vamos para um 15? Nós temos aqui um 2015. Esse 2015. Uau. Vê, pega a cola aí, porque aqui é assim mesmo, gente. É muito carro. Pedrinho, são quantos carros no seu estoque? Olha, na realidade, só nessa parte aqui da Ford e Ford, nós devemos estar com uns 200 carros. Uau. Nós vamos depois dar uma andada, só para você ver a quantidade. A gente vai gravar também lá na frente da loja, mostrar como a loja está ficando. A gente ainda está em reforma, para poder te atender em uma condição melhor. A loja ficou maior, você já sabe disso. A loja que fica maior é a loja que mais vende picape no Brasil. Ah, picape está para lá. Picape está para lá, está cabendo tudo lá. Vamos lá, vamos seguir então aqui, eu vou aqui no visual. Enquanto isso, galera, vem aqui. É um Fusion 2015, ele está com 65 mil km, baixíssima quilometragem, e nós podemos falar do preço dele também. Este Fusion 1515, ele é um titânio, ele completo, ele está na web, ele está por média de 82 mil reais. E aqui, Pedrinho? Nós estamos fazendo este carro para você vir comprar 73 mil e 890 reais. Vamos lá, Laura, você pediu, está aqui um 2015 para você, este carro custa 80 e quanto lá fora? Está na faixa de 83 a média do preço dele. Mas aqui, aqui na Ford Forte... Nós vamos fazer 79,890. Está aí, 2015 Titânio, lembrando, 2015 Titânio, Pedro, entra na linha do 2.0 Turbo. Turbo. Com quantos cavalos? Este 2015, ele está com 234 cavalos. 200 e... 34 cavalos. Está aí, você tem o bruto aqui, 248 e 234 aqui. Mas não é só isso, tem mais, porque ele falou, Thiago, mostra o visual. Tudo aqui, tudo aqui está dentro do pátio. Mas, vocês pediram o especial Fusion, nós vamos levar mais um. Você não gostou do branco? Quer o prata? Tem, está aqui, Ford Fusion 2015 também. Titânio, Roda D. É um Titânio também, esse é um AWD, é um tração integral. Tração integral. Ele é 2015, ele está com 56 mil km. Olha lá, Pedro. E é um carro também, que na média de preço, pela internet, na média de 88 mil reais. Nós estamos falando em 79,890. Laura, Eduardo, todo mundo que pediu no canal, o Pedro te atendeu e trouxe três super opções. Os três carros, com qualidade, com preço. E sempre lembrando aqui, que o nosso financiamento vai depender do teu CPF, mas a gente tem taxas de 0,98, eu consegui para semi-novo. 0,98 é taxa de zero no semi-novo. É taxa de zero. É isso aí. Então, mais uma vez, estou convidando a vocês, venham tomar um café, venham escolher o seu carro, fazer o seu test drive. E quer marcar horário, me dê uma ligada, pode ligar direto no meu celular, é 940-759-189. E a Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1655 Seasa. É isso aí. Vou falar mais para vocês. Já, já, eu vou lá para frente da loja, porque o Pedrinho falou assim, nós estamos reformando para receber bem todas as famílias que estão por aqui, que querem comprar um semi-novo de qualidade. São mais de 500 carros no estoque e já, já, o próximo bloco é lá na frente. Mostrando as naves e... Tem mais carro para mostrar. E assim, se você estiver querendo algum carro, me dá uma ligada, porque são vários carros e eu vou te dizer se tem de imediato ou quando vai entrar, ou a gente espera entrar e eu te ligo. São condições que você quer comprar e eu preciso vender. Tá aí. Aqui na Ford Forte tem muito carro. Você vai achar o seu carro e vai comprar comigo. Vai ser ótimo a nossa negociação. Esse é o seu nome. Pedro Otchieri. Pega essa, amanhã é feriado, tá aberto. Vem pra cá. Ano.